A melhorar a experiência de compra na loja, você poderia dar sua opinião na pesquisa? Tá, qual que é o CNPJ dessa empresa de pesquisa? Aí, agora você me pensou. Se você jogar no... Eu preciso do CNPJ. Você quer o CNPJ? Isso. Olha, a supervisora está falando que a empresa não fornece o CNPJ, porque tem uma central. Então, ela tem vários institutos fazendo pesquisa. Porque sem o CNPJ, eu não consigo comprovar se é vocês. Porque eu recebo diversas ligações de golpes, ainda mais ainda de São Paulo, de sequestro relâmpago. Mas o senhor pode ficar sossegado, porque eu não vou estar pegando números de documentos nenhum do senhor. Todas falam isso. Então, a ligação que é gravada também, eu vou desligar o telefone, esperando que não tenha mais nenhuma ligação de vocês. Senão, eu procurarei a polícia e os órgãos de defesa do consumidor e jurídicos. Porque o meu telefone está cadastrado no Procon Paraná, para não receber ligações de merchandising ou qualquer coisa envolvida à telefonia. Não, mas nós não estamos vendendo nada assim. Não, mas da mesma forma, o meu telefone está bloqueado para receber esse tipo de ligação. Então, eu posso entrar na justiça contra vocês. Tá bom, senhor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.